De modo geral, os animais evoluem para aumentar as chances de perpetuar a espécie. Por isso, eles desenvolvem meios de sobreviver às ameaças naturais, mantendo uma dieta ideal para seus habitats, buscam se reproduzir de forma eficiente. É por isso que temos seres como as baratas, que sobrevivem a tudo, até mesmo por dias sem a cabeça. Outros que se camuflam, como os camaleões. Ou há aqueles que adquirem resistência a inseticidas, como alguns insetos. Porém, há espécies que parecem seguir o caminho contrário da rota da evolução, pois desenvolveram características que só atrapalham a sua sobrevivência. A natureza deu aos animais algumas partes do corpo que os ajudaria para caçar, comer, ou para que pudessem se defender de seus algozes. Mas, às vezes, estas mesmas partes do corpo podem ser injustas com eles e machucá-los tanto ou até pior que um predador. Podendo assim facilmente perder sua vida. Chifres e presas que perfuram cérebros e olhos e rotinas de evacuação que podem até matá-los. Conheça hoje cinco espécies de animais curiosos que podem acabar com a própria vida. Eu sou Uriel Martínez e esse é o Arquivo Misterioso. Número 1. Árgale Conhecidos como carneiros da montanha ou carneiros selvagens, são animais enormes e podem chegar até 100 quilos de peso. Eles têm uma aparência bem ameaçadora, principalmente quando olhamos para os seus chifres enormes e fortes em forma de saca-rolhas. Estes chifres são sua maior arma de defesa contra predadores e para ganhar as suas fêmeas. Apesar disso, o destino desse animal costuma não ser tão bom assim. Sua grande arma pode ser também o motivo de sua morte lenta e dolorosa. Quanto mais idoso esses animais ficam, mais os seus chifres crescem em direção à cara deles, que automaticamente é perfurada e acabam sendo levados à morte por infecção. Número 2. Tartaruga Um animal que vive muitos anos e sem pressa alguma. Elas possuem uma grande cobertura para se proteger de possíveis predadores e devem se sentir confortáveis com essa proteção. Bom, eu sempre pensei assim, porém, descobri que na verdade as tartarugas têm um grande defeito. Se ficarem de pernas para o ar, não conseguem se desvirar. Isso mesmo, se tratando de grandes tartarugas, tudo nela pode interferir. Seu peso, sua altura, seu comprimento e até mesmo a forma do seu casco. Como, por exemplo, se pegarmos uma tartaruga de casco arredondado e uma de casco mais plano, conseguiremos ver que a de casco arredondado terá mais facilidade em se desvirar. Mas, ainda assim, tartarugas maiores têm mais praticidade em algumas coisas. E sim, sua morte depende do seu casco, pois, virada de pernas para o ar, uma tartaruga pode morrer por conta do sol, por fome e até se tornar uma presa. Número 3. Bicho preguiça As preguiças são muito mais perigosas do que eu e você imaginávamos. Passam a maioria do seu tempo em árvores, sem se mover e se misturando entre as folhagens. Elas descem apenas uma vez por semana. E você sabia que as preguiças chegam a dormir 20 horas por dia? Toda sua lentidão pode custar sua vida. Todo perigo pode vir de qualquer lado e lugar. Até uma coruja do mato, que é bem menor, pode capturar e transformar uma preguiça em uma refeição. Ela é bem mais rápida, mais forte e sente muito mais fome. E sim, a preguiça do bicho preguiça pode ser, sim, o motivo de sua morte. Número 4. Ovelha Durante muito tempo, as ovelhas perdem muita pelagem e isso também acontece com algumas ovelhas domésticas. Elas são criadas por causa de sua lã. Seus pelos crescem o ano todo, sem um tempo determinado. Caso essa pelagem não seja tosada em certo tempo, pode ser, sim, o motivo da morte de uma ovelha. Elas podem sofrer estresse térmico por conta do calor. Também pode causar imobilidade e dificultar a sua visão. E se isso ainda não for demais, caso ela deite e não consiga se desvirar, pode virar o jantar de insetos, que causam coceiras e trazem diversos parasitas. Automaticamente, as ovelhas se esfregam em qualquer lugar ou coisa que vejam. Elas se coçam até sangrar e isso pode abrir feridas profundas, causando inflamações e contaminações no sangue, podendo até levar à morte por infecção. Número 5. Babirusa Fechando a lista com um animal não tão fofo, temos essa estranha espécie de suíno que vive em algumas ilhas da Indonésia. Um dos principais itens de série das babirusas é esse chifre torto no meio da cara. Muitos animais têm chifres para se defender, se exibir no acasalamento e outras utilidades. O das babirusas serve mais para matá-las. Acontece que o chifre dos machos cresce sem controle ao longo de toda a vida. E chega a uma hora em que um dos pares começa a se curvar para trás. Então, começa a perfurar o crânio do animal, matando-o lentamente. Mas, por mais que essa informação tenha se tornado mito nos vídeos de animais bizarros, não é sempre que isso acontece. O macho precisa ficar muito, mas muito velho, para que seu chifre cresça a ponto de entrar no seu crânio. Na verdade, a maior ameaça à sobrevivência da espécie é a destruição do habitat pela ação humana. Falando em ação humana, a gente também não é exemplo de conservação do nosso próprio habitat, né? Quem sabe também precisaremos ser incluídos nesta lista. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, mas você já sabe, você tem um encontro marcado comigo no próximo vídeo.